Olá povo de Deus, você que está ligado comigo, vem comigo para 93FM, você que é adorador, você que é pregador, você que quer participar do programa Sincatrizando Vidas, também comigo no Momento É de Deus, você vem e entra em contato conosco, sabe por quê? Porque É de Deus está falando com você. Um abraço.